É melhor eu ficar filmando lá e você daqui, que se ele passar por você, eu tô filmando, se ele passar por mim, você tá filmando. Carol! 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 Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pô, vai dar uma passada, vai passar. Olha, não tem valor pra gente não, né? Ai meu Deus. Gente, volta, volta! Volta, volta, volta! Vem pra cá, 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 vem pra cá. Porra, volta! Porra, volta! Volta, volta! Olha a fila! Gente, para de brincar! Volta ali! Oi gente, a fila! 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 Você,fte queato! Alguém está começando T он,oute! VezéPyos! T ele naoce! T ele,t ele fica com outra! Vezépia! T ele,t ele fica com outra! Vezépia! Faz deployed! енug Tina! T ele,t ele fica com outra! c'est ele, ! T ele Release! Obrigado.